Oi gente, hoje nós fomos na rua, né? Aí, nós fomos no correio pra ver se tinha alguma coisa pra mim lá, alguma coisa. Aí nós chegamos lá, tinha uma caixa lá. Essa caixa, meus amores, essa caixa aqui é da Lucimar Batista Bernardo, tá? Ela é de Realengo, RJ. Realengo, Rio de Janeiro, tá? Tá? Então, nós vamos abrir junto pra nós ver o que veio pra nós. Eu falo pra nós que o que é meu de vocês, tá, meus amores? Quero ver pra onde que eu abro. Eu não sei onde tá a abertura, não, mas eu quero guardar a etiqueta, tá? Vamos ver, meus amores? Vamos? Vamos abrir. Hoje eu tô esperta com essa tesoura, olha. Hoje não tá demorando, não. E aí eu já preparando pra guardar. Tô esquecendo até que vocês tão esperando. Eu já tava abrindo ali, recortando do jeito que eu guardo. Eu gosto de guardar. Esquecendo. Esquecendo que vocês tão esperando eu abrir. Vamos ver, meus amores. Vamos ver. É pra nós. Vamos ver se é pra nós. Tô abrindo. Já cheguei aqui, ó. Cheguei. Que coisa pras crianças. Ah, que gracinha. Ela falou que mandou efeito pra me colocar nos panos, porque sabe que eu sou criativa. É só mesmo. É só mesmo. Ah, olha. É de pregar coisa. Ah, me deu uma boa ideia. Eu vou fazer pregadorzinho pra mim, pra mim botar no separado, pra mim pregar pacotinho no armário de cozinha. Ó, que ideia boa que eu vou passar pra vocês, tá? Vou fazer com o próprio esmalte, tá? Ó. Pra gente pregar as coisas. Eu vou ver. Vou ver que eu adoro essas coisas. Olha. Fitilho colorido. Faço sim que eu adoro. Sou criativa sim. Amei. Amei muito. Amei muito. Olha, Pathy. Trouxe um monte de coisinha, olha. Pra mim botar. Eu não quero desenrolar. Pra mim fazer biquíni nos panos de prato, ó. Amei muito, Lucimar. Você adivinhou. Eu adoro fazer essas coisinhas de artesanato. Esses dias eu já vou comprar um saco e já vou começar. Fazer paninho. Fazer paninho de prato. Essas florzinhas, Lucimar, sabe o que eu tô pensando? Vou fazer aplique nos pregadorzinhos de armário que eu vou fazer. Pra poder enfeitar as coisas do armário, eu vou fazer pregador diferente pra pregar as coisinhas. Não é bom, Pathy? Uhum. Ideia boa. Vou fazer. Adorei. Adoro essas coisas. Eu amo mesmo. Coisinhas de artesanato pra mim fazer meus enfeitos, ó. Só aqui nessa fita já dá pra fazer. Eu acho que... Ó, aqui. Já dá um pano de prato, ó. Já dá um pano de prato pra mim fazer a ponta do meio quando botar o barrado nele. Tá vendo? Ó. Talvez dá até pra dois. Tá vendo? Deve dar, que o pano de prato não fica mais largo do que isso aqui, ó. Essa fita dá pra botar em dois panos. Depois eu vou fazer, Lucimar. As coisinhas eu vou te mostrar. As coisinhas que eu fizer com isso aqui eu vou te mostrar. Tá? Vou fazer enfeito pra eu guardar as coisinhas dentro de casa. Vou fazer... Tá tudo com nó. Ah, não acredito. Ih, ih. Ah, meu Deus. Parece que você adivinhou. Essa você adivinhou. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Olha. Ih, eu tava precisando mesmo. Que linda. As sombrinhas daqui. Olha. Olha. As sombrinhas, ô Lucimar. Nossa. Enorme. Olha. Lucimar. Um presentão. Cê sabe por quê? Aqui em Friburgo, agora nessa época, começa a chover a época de Natal. Cês lá ver que releixo que é. No dia que as nossas visitas teve aí. E nós pra nós achar sombrinha pra ele não andar na chuva? A nossa... Tem. Aí tem. Tem uma que tá até nova. Mas elas são fraquinhas. Essa aqui é linda. Ela é forte, Paty. Bota a mão. Olha aí o couro. Olha. Amei. Amei, amei, amei. Amei. Coisa mais linda que tem é você ganhar as coisas que você precisa. É muito bom. Aquelas coisas que tem utilidade que você precisa muito. Olha. Adorei. Tem mais pregadoso. Olha que gracinha, gente. A gente tinha embalagem. Olha que criativo, olha. Fez o pregadorzinho, ó. Fez o pregadorzinho arrumado. Olha que lindo. Esses aqui eu já vou deixar pra usar. Cadê o outro? Ah, eu botei aqui dentro. Vou botar junto. Só porque é que é pra usar. Eu vou botar eles pra cá, Lucila. Porque eu já vou usar. Eu vou deixar isso aqui pra usar na cozinha. Ó. Vou deixar pra usar na cozinha. Esse pregadorzinho, olha. Olha, gente. Ah, tem imã. Ah, deve ter outro imã por aí. Colar na geladeira, Paty. Eu acho que é imã. Vê se cola ali. Vê se é imã. Deixa eu ver. Vê se é imã. Acho que é. É imã, sim. Vou colar na geladeira. Dá pra você colocar o papelzinho de recado, assim, ó. Ah, é? Ah, é? Pode ser também. Ah, é pra recado. Entendi. Vou entender, já. Vamos ver, gente. Meu Deus, olha. Ô, gente. Eu tenho que ter uma... Eu sei espalho pra me usar. Eu tenho que ter uma sala direito pra me usar essas coisas chiques que vocês dão. Olha aqui, gente. Coisa linda. Duas cores, olha. Olha. Duas cores. Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso. Olha. Olha aqui. Olha aí, gente. Olha só. Olha. Meu Deus. É. Muito lindo, Paty. Olha, gente, que linda. Muito linda. Vai ter minha casa com um monte de almofadas. Porque eu já ganhei mocado. Agora você mandou mais essa. Uma benção. Olha, filha. Adorei. Vou fazer pra ver esses dias. Olha, filha. Olha, filha. Olha, filhinha. Olha. Os meninos. Olha. Olha, Lucimar. Que lindo. Olha. Sai, Paty, que você gosta. Uhum. Barra de cereal. Lindo, Lucimar. Deixa eu ver aqui. Aqui. É pra as meninas. Tá escrito aqui, tá, Paty? Que gracia. É pra as meninas. Obrigada, Lucimar. Vou botar até aqui pra elas. Eu já vi o papel ali, tá, meu amor? Vou botar. Muito obrigada, meu amor. Deus te pague. Deus te abençoe, meu amor. Ai. 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 Relógio de parede. Que coisa chique. Meu Deus. Olha, gente. Olha, gente. Próprio relógio de cozinha. Olha. Ainda vê as pilha. Ainda vê as pilha. Olha. Olha. Lindo, Lucimar. É lindo demais. Muito lindo. Lindo demais. Eu não tenho como te agradecer. Lindo demais. E a carta tá aqui que eu vou ler agora mesmo. Eu vou ler. Será que é isso aqui? Cortar pizza. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Isso aqui corta a pizza. Ó. Isso aqui corta a pizza. Ainda você consegue enfiar por cima e pegar o pedaço. Ó. Ó. Você aperta assim, ó. Enfia assim, aperta. Pra pegar. É lindo. Diferente. Diferente aqui, ó. Aqui. Até sai a parte outra, ó. Até sai, ó. A outra parte. É diferente, Lucimar. Eu nunca tinha visto dessa, não. É lindo. Pegador e cortador de pizza. Lindo. Amei. Ah, não acredito. Olha aqui. Ah, meu Deus. Eu já vou botar na cozinha. Esse é muito grande pra perder, né? Esse é muito grande. Ô, Lucimar, você é engraçada. Você me deu porque aquele dia eu perdi o isqueiro. Obrigada, Lucimar. Deus te abençoe, minha filha. Ai, meu Deus. Então, na hora que eu... Ó. Vocês, minha filha. Vocês... Essas amigas minhas me fazem cada surpresa. Não vou perder mais, Lucimar. Não tem como perder. Aqui, Paty, com as vaquinhas desenhadas, ó. Com as vaquinhas. Eu adoro vaquinhas. Acho lindo também. Olha que gracinha. Amei. Adorei. Vou até acender. Agora vou botar pra cozinha. Vou botar pra cozinha. Espera que eu vou ler a carta, gente. A surpresa vai ficar por último, hein? Ai, eu indo aqui devagar. Ah, Tatinha. Ela falou, faz uma gelatina bem gostosa. Vou fazer assim. Tem várias receitas com gelatina que vai sair peraí. Aqui, ó. Faz uma gelatina bem gostosa. Vou fazer. Olha. A Lucimar mandou gelatina de abacaxi, que é uma delícia. Essa sem sabor dá pra nós fazer várias outras coisas. Até mousse salgada dá pra nós fazer. Tá? Tem de cereja. Tem de cereja. Ó, tem de cereja. Mandou duas, ó. Cereja. Esse aqui é gelatina. Limão. Esse aqui é gelatina também. Aham. Gelatina de limão. E gelatina de morango. Tudo isso Lucimar mandou. Tudo isso Lucimar mandou. Tá? A gente. Mandou de presente pra gente. Ah, que lindo. Olha, Paty. Que lindo. O quê? Um monte de pregador. Ah, que lindo. Eu fiz pregador bom. Olha. Olha. Que legal. E vem uma embalagem bonita, né? Uhum. Hum, Lucimar. Amei. Deus te abençoa, minha filha. Deus te abençoa, meu amor. Olha aqui que lindo, Paty. Olha, Patrícia. Pra você colar, pra você botar pano de prata. Que gracinha. Eu acho que essa embalagem vira um cesto. Será? Uhum. Tá escrito um cesto com vinte e quatro prendedores de roupa. Vira cesto? Uhum. Mas eu não vou abrir agora ele, não. Olha aqui, gente. Sabe aonde que eu vou botar que eu tô pensando? Que é de frosinha, eu vou botar no banheiro. Nos oleios do banheiro. Vai ficar lindo. Mas só que eu vou... Eu vou... Não posso ficar também botando tudo na azul. Mas eu vou usar, tá? Eu amei. Ô, Lucimar. Eu vou ler agora a carta. Que você mandou pra mim. Eu amei todos os seus presentes. Foi lindo. Eu tô apaixonada. Tá? Eu amei todos. E tava precisando. Tudo que você botou aqui é coisa que eu tava precisando. Essa sombrinha. Esse relógio. Porque o relógio de cozinha é coisa de luxo, minha filha. Agora eu vou ter até relógio na parede da cozinha. Muito obrigada, meu amor. Cheio de fruta, olha. Deus lhe pague. Deus te abençoa. Tudo muito lindo. Eu não posso falar mais de um e mais de outro. Porque tudo é muito lindo e maravilhoso. Foi realmente escolhido com muito amor de mim. Tá, meu amor? Ah, Paty. Que cartão lindo. Um erquídea. Um erquídea branca, gente. Olha. Essa está nas coisas mais simples. Uma lembrança para uma amiga que, mesmo distante, aprendi a gostar e amar. Muitos beijos, Lucimar. Aí, o cartão tem uma... Dizia muito lindo. Está dizendo assim. Quando conseguimos aquietar a mente e começarmos a olhar para as simples coisas, a vida se revela. E a paz toma conta de nós. Oh, glória. Isso mesmo, minha filha. Que esse sentimento esteja sempre presente em sua vida. Amém, Lucimar. Amém, tá, minha filha? Louvado seja Deus pela sua vida, meu amor. Tá? Que Deus te abençoe a você. Abençoe a sua família. Abençoe a todos. Eu gosto. Eu amo vocês de paixão. Tá? Eu fico muito satisfeita com esse amor, com esse carinho de vocês. Ó, ó, Lucimar. Deus te abençoa, meu amor. Deus te dá tudo que o seu coração desejar. Tá? Deus fica com Deus. O Deus te abençoa muito, meu amor. Eu estou sem palavra para você. Tá? Um beijo. Eu estou sem palavra para você.